A minissérie The Seas da DC chegou ao ponto mais casca-grossa desde o início da saga, os zumbis invadiram de vez a terra e o maior de todos os heróis tombou, a oficial galera Superman foi contaminada, e agora quem é que vai assumir esse B.O.? A Mulher Maravilha pode ser a última esperança do planeta, essa batalha vai virar lenda nas revistas em quadrinhos e eu vou te contar tudo agora, vamos lá! Ei Nerd Trunks, Peter aqui, The Seas parece zumbis da Marvel, não adianta esconder, Darkseid tentou mais uma vez criar a equação de vida, só que deu ruim, o que ele criou foi algo muito pior, ele criou um vírus mental que infecta as pessoas, muda o cérebro das pessoas e o corpo, até o próprio Darkseid rodou nessa aí e o vírus chegou na terra, mas você tem noção, ele vem rápido, Batman caiu, Asa Noturna caiu, Caçador de Marte foi infectado, Hal Jordan foi afetado também e sobrou até pro Coringa, o vírus está consumindo todos os maiores heróis e vilões do planeta e não tem como ser detido, não tem, e o que se pode fazer quando ninguém menos que o Superman também é contaminado por essa doença? O que você vai fazer contra um Superman zumbi? Superman zumbi é osso duro de roer e o resultado dessa história é impressionante galera, eu vou contar pra vocês, só quero antes lembrar vocês de dar um joinha porque vai ajudar demais e pra você que está chegando agora, está me vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, aqui todo dia tem vídeos a longo de 5 anos, estamos indo rumo aos 10 milhões de inscritos, então eu preciso muito de você, pra você ficar sempre antenado aqui ao que acontece no mundo, super heróis, dos animes, mangás, desenhos animados, séries aqui, tudo cultura nerd pra você todos os dias, vamos lá, bora combinar, Superman é o maior super herói do planeta, talvez o maior super herói do universo desse inteiro, ele é capaz de fazer o impossível quando é pra fazer o certo, ele também funciona como um símbolo de otimismo de pureza, ele inspira as pessoas, então quando eu falo super herói, não é somente poder, é símbolo do super herói, é um super herói completo, só que essa esperança caiu, a infecção parecia sob controle, o que sobrou da humanidade foi preservado em santuários espalhados pelo planeta, o Lex Luthor se juntou aos heróis e desenvolveu uma rede de comunicações que não usa a internet, o vírus criado acidentalmente pelo dark side é um vírus tecno orgânico, ele se espalha pela internet, pela televisão, é praticamente um meme zumbi, o mundo não tinha uma cura, mas tinha esperança, a fortaleza da solidão virou uma espécie de base dessa nova humanidade, o ponto central do novo sistema de comunicação, o caçador de marketing invade o local para tentar espalhar o vírus e acaba infectando o flash, justo o flash, o herói mais rápido que existe corre o planeta inteiro para levar a infecção para todo mundo que sobrou, e vocês sabem que só existe uma pessoa que corre tanto quanto o flash, o superman, aliás a DC até revelou recentemente que o superman consegue ultrapassar o flash, isso é algo muito importante se ele estiver em jogo, lógico, negócio temporário, momentâneo, mas então é um miguezinho da DC, mas aconteceu né, o superman venceu o flash numa corrida, enfim fiz um vídeo sobre isso, então assim, o que que ele vai fazer, ele corre atrás do flash, ele alcança o flash e mata o amigo, só que isso tem um preço muito alto, o próprio superman acaba se infectando no processo, ele sabe o que que isso significa, ele sabe que nem ele pode escapar da contaminação, ele se despede da família e voa para o espaço na tentativa de tirar o oxigênio do vírus antes que seja tarde demais, só que ele não consegue, e agora o superman é o mais poderoso zumbi do universo, os heróis que sobraram tentam bolar um plano, quem é que vai parar o superman? como é que se para o superman? nessa realidade, nesse futuro sombrio da DC, o Damian Wayne assumiu o manto do pai, ele é o novo batman, o Bruce Wayne já era, foi contaminado no início da saga inclusive, o Damian Wayne dá todas as reservas de kriptonito do batman para a única pessoa que tem alguma chance contra esse superman fora de controle, Diana de Temisqueira, o batman original tinha um plano de usar a kriptonita para fazer um gás que incapacite o superman, o plano era esse galera, a gente sabe que o Bruce Wayne nunca planejou matar o superman, só derrubar o cara, mas a mulher maravilha sabe que essa história de gás não vai funcionar, não tem como colocar um superman zumbi para dormir, o lance tem que ser mais pauleira mesmo sabe, ela pega toda a kriptonita e foge uma espada na ilha das amazonas, o plano dela não pode ter falhas, o superman não pode levantar sabe, os santuários não deram certo, não tem como dar certo, toda a humanidade precisa ser evacuada para as estrelas, para tentar sorte até em outro lugar, a terra acabou, mas a única forma dessa fuga dar certo, a única forma da infecção não se espalhar pelo universo inteiro é com o superman zumbi caindo, essa é a mais tenebrosa de todas as batalhas da mulher maravilha, as arcas criadas pelo Lex Luthor estão partindo, e a mulher maravilha parte para encarar o superman, ela vai acompanhada pela canário negro que agora carrega o anel do Hal Jordan e também vai acompanhada pelo ciborgue, superman nem pisca para os outros, ele quebra os construtos do anel como se fossem papel, ele nem sente o ataque do ciborgue, a mulher maravilha corta o braço do superman zumbi com a espada e ele continua atacando, ela vara o peito dele com a espada e ele continua atacando, se fosse superman normal com certeza ele teria caído, ou pela dor ou pela perda de sangue, ou morrido mesmo com a espada no peito né, mas esse galera é o superman zumbi, o maior erro da mulher maravilha é igualzinho ao erro do Thor em Vingadores Guerra Infinita, vocês lembram? se o Thor tivesse cortado a cabeça do Thanos ali não tinha acontecido estalo nenhum, mulher maravilha está dando esse mole, superman fere imortalmente a mulher maravilha e passa o vírus pra ela, ele larga ela lá e parte para o espaço para atacar as arcas também, Diana sente que a morte está próxima, passa a espada para canário negro e pede para a amiga terminar o que ela começou, a canário negro e john kent conseguem impedir que o superman zumbi ataque as arcas, a tropa de manterna verde chega em peso na confusão galera, muito maneiro inclusive, chegaram atrasados vale dizer, se tivesse vindo antes a terra não estava nesse caos, mas enfim né, sentindo que pode mesmo morrer para a espada de kriptonita, o superman zumbi parte com tudo para o sol, sim o sol, ele chega no coração do sol e absorve tudo, tudo, acabou o sol, o sistema solar inteiro vai congelar não tem mais como nada viver em planeta nenhum, é o fim da saga? ainda não, canário negro, luiz lane, arqueiro verde partem com as arcas em busca de um novo lar para a raça humana, está precisando, levando com eles a espada de kriptonita, quer dizer uma garantia, ninguém sabe que fim levou a mulher maravilha, o vírus fica inerte com congelamento do sistema solar inteiro, os guardiões de oa isolam o setor 2814 e declaram quarentena, só que aquilo, o que aconteceu com o superman zumbi? porque ele absorveu a energia completa do sol? boa coisa não é, o final dessa saga ainda vem por aí e eu não tô vendo como é que isso pode terminar bem, como? o superman zumbi vai voltar e vai voltar mais poderoso que nunca, galera ele absorveu o sol inteiro, ele deve estar muito poderoso, então pra vocês continuarem acompanhando comigo, clica aqui e ativa o sininho, com o sininho você vai receber a notificação da continuação dessa história, está bem bem bacana galera, está muito intenso essa história dos zumbis na DC, tamo junto sempre, obrigado, até a próxima galera, fui! Tchau! 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 Tchau!